Mas tu vai fazer o que aqui no programa Leriado, belezinha? Rapaz, vou dançar e vou até embaixo. De nada que já dá, eu chorei. Quando tocou a nossa música, lembrei. Jorei, chorei. Jorei, chorei. Leriado. Aqui só tem artista de primeira. Olha. Quem focou não levante o braço. Tu tem um canto ingostoso? Não sei, né? Leriado. Uma peça originalizada se desoriginalizou. Vai. Uma peça se desoriginaliza, esqueci de desoriginaliza. Tá bom. Você deu a abertura, a gente introduz. Minha deusa, a fé desarrumada é te feita. Ai, é da pau. Nasceu, nasceu, na solteira. Leriado, na TV Padre Cícero. Coutou com a burra, papai, não perda, não. Tô lá, menino.